Vereador Aldemir Almeida Senhor presidente, boa tarde a todos quando surgiu essa polêmica desses alvarais Sabino, com quem eu tenho uma relação muito estreita e tem táxi lá no aeroporto me procurou e falou isso comigo eu digo a Sabino, eu vou a doutor Mário isso já faz algum tempo, foi logo no início pra tomar conhecimento de como estava isso Mário virou pra mim e falou eu não tenho interesse em vetar nenhum alvará em prejudicar ninguém isso caminhou houve uma ação judicial e o juiz concedeu a eliminar suspendendo a liberação de alvarais Vereador Ivo, discussão de eliminar não é coisa de amigo não é questão de justiça com o juiz não tem papo de ó doutor vem cá quebra meu galho isso não funciona ele vai se ater aos autos então o que eu quero dizer aqui é que momento nenhum passa pela cabeça de Mário pra prejudicar ninguém ele já me disse isso e eu conversando com o juiz amigo meu eu me reservo ao direito de não estar o nome sobre essa questão da eliminar ele virou pra mim e disse doutor, decisão judicial não se discute se cumpre o senhor vai discutir o mérito no tribunal que é isso que eu acho que tem que ser feito discutir o mérito de sair no tribunal e se tiver legalidade que se dê eu não vejo nada de legal nisso mas eu não sou juiz não sou eu quem vou decidir e quem vou fazer nenhum julgamento e juízo de valor dessa ação eu acho que é isso não adianta aqui a gente ficar colocando culpa no prefeito porque não existe má vontade de Mário nenhuma nisso aí Mário não é maior do que a lei ele não está acima da lei Temer não está acima da lei ninguém está acima da lei quando o tribunal está aí envolvido em mil corrupções quando ele decide quando ele decide tem que ser cumprido ele vai lá manda prender como mandou prender Odebrecht e outros grandes empresários então Mário não está acima da lei ele não é o dono da cidade ele não vai decidir isso aqui ao bem ao prazer dele numa canetada de cima da perna então eu acho que ele não tem a intenção nenhuma de prejudicar e eu acho que ele vai ele vai disse Samin tem uns oito dias nós conversamos sobre isso também e ele disse ó o que eu puder fazer para ajudar eu vou só que eu quero isso tem que ser decidido discutido na justiça e eu não tenho poder nenhum para caçar e se eliminar se tivesse já tinha resolvido é isso que eu queria dizer senhor presidente vereador Paulo Meiquilo alô eu estou falando aqui e eu estou vendo essa discussão e no meu a ver eu sei que o pai de família quando ele faz o compromisso em comprar um táxi ele não dorme coitado a preocupação dele é grande porque se foi liberado há um ano atrás ele fez coitado o compromisso de comprar um carro para onde vai trazer o leite das crianças onde vai pagar a energia da sua casa ele fez compromisso aqui vieram nos procurar nós vereador nós tem que fazer o que? se reunir conversar com o prefeito e fazer alguma coisa a favor desse povo porque esse povo já fez compromisso meu povo já foi comprar o carrinho dele para trabalhar igualmente qualquer um da gente tem nosso carro e todo mundo é ser humano está aqui atrás da oportunidade para trabalhar e ninguém está contra eles nós estamos aqui para se reunir e resolver o problema deles e botar a Deus na frente que eles têm filho e eles têm esposa e eles têm suas obrigações a pagar então nós estamos aqui essa casa vocês procuraram a casa certa a casa onde tem um de nós vereador está aqui para apoiar vocês eu sei que Maro é uma ótima pessoa jamais ele vai fazer isso com um taquiceiro nenhum e nós estamos aqui para se entender os 19 vereador e resolver esse problema de vocês com Deus na frente que vocês são pais de família e vocês procuraram a casa certa e vocês têm que trabalhar porque vocês fizeram compromisso com essa com essa praça de táxi com seu carro para pagar vocês têm que pagar e em nome de Jesus nem que sabe dar um ano dois vocês têm condições de pagar seu carro e depois se não der certo não deu mas nós vamos brigar para vocês ter o apoio da gente para pagar o carro de vocês se depender de mim e todos os vereadores que estão aqui e todos nós somos pais de família e ninguém é melhor do que ninguém nós estamos aqui para fazer oração para que tudo dê certo muito obrigado que Deus abençoe todos vocês senhor presidente eu acho nós temos que acabar aqui em Leos com a figura do empresário de táxi aqui tem pessoas que tem oito dez alvarais isso é que nós temos que acabar quem tem que ter alvará de táxi é quem dirige o táxi é quem dirige o táxi então aqui tem pessoas tem muito pai de família aqui que presta serviço a empresários donos de múltiplos alvarais eu se fosse prefeito eu acabava com isso no outro dia no outro dia eu baixava um decreto só vai ter táxi aqui quem dirige porque aqui vereador Gil eu tenho amigos meus que dão uma diária exorbitante exorbitante a donos de táxi empreiteiros empresários certo compra cinco seis alvarais e subloca serviço de colegas estorquindo dessas pessoas que isso não é cobrar diária não nome de sextoção certo diárias caríssimas não pode pagar então eu acho que nós temos que acabar com essa figura nefasta que existe aqui em Lemos que é o empresário de táxi quem tem que ter o táxi é a pessoa que dirige é quem vive do táxi quem vive do táxi o empresário de táxi vai montar outro negócio tenha o seu táxi agora dê espaço pra outros terem aquele alvará não é fazer uma concentração de alvará tudo na mão de uma minoria isso senhor presidente é que nós precisamos acabar muito obrigado vereador escuta som som senhor presidente passo já Jorge essa denúncia do vereador Aldemir é muito grave empresários que tem vários alvará de táxi isso é ilegalidade tem que ser punido mas eu também vereador a gente tem que equilibrar um pouco porque existe pessoas que tem o táxi que não tem condições de dirigir e tem táxi aí que vem sustentando várias gerações na família a caso a gente sabe que tem pessoas que morrem fica viúva tem um filho então esse táxi ele vem sustentando a família então não pode ser exclusividade só a pessoa que dirige ter a concessão entendeu vereador eu acho que tem que ser discutido que lógico que você se uma pessoa tem um tem um táxi certo pra que é que um paraplégico quer ter táxi vai dar táxi a paraplégico pra que se ele não dirige ele não tem que ter táxi rapaz quem tem que ter táxi é uma pessoa que dirige que dirige quem tem que ter táxi é uma pessoa que dirige agora se essa pessoa que conseguir um alvará ele tiver um acidente lá na frente e ficar paralítico aí sim a família dele pode usar esse táxi aí eu concordo com isso agora dá um táxi pra que o cara lá não consegue dirigir não consegue ele vai ter o que ele vai tomar o lucro nada contra a pessoa que é deficiente físico nós estamos discutindo aqui a questão então vamos vamos dar o alvará a quem pode dirigir se a pessoa que pode dirigir amanhã ou depois tem um AVC tem uma paralisia tem uma coisa que impede ele nada mais justo do que ele sublocar esse táxi pra outra pessoa agora aqui a gente sabe que não tem isso aqui nós sabemos que tem pessoas que tem 6, 7, 8 alvarás e roda aí faz o que quer estorquindo os colegas cobrando diárias caríssimas porque eu tenho amigos meus que são meus amigos que dirigem e eu vejo o sacrifício que eles fazem pra pagar isso essa figura nefasta nós temos que acabar do seu presidente muito obrigado vereador Juarez mais uma vez boa tarde a todos quero aqui parabenizar o vereador Aldemir pela fala e dizer o seguinte tudo isso que acontece na nossa cidade e até em outras cidades do Brasil é politicagem gente é politicagem o governo acabou de sair liberou esses alvarais agora essas pessoas assumiram um compromisso fica difícil pra essas pessoas a gente tem essa casa tem sim tem que rever essa situação eu sou a favor de que a gente procure resolver da melhor maneira possível porque não é fácil o pai de família tá aí nessa situação que está a gente precisa se debruçar diante dessa situação pra resolver mas eu fico triste quando eu falo de politicagem toda vez na nossa cidade essa situação aí política então quando se tem essa questão de politicagem acaba acontecendo esse tipo de coisa mais de 400 táxis na nossa cidade quando na verdade seriam só 200 e poucos táxis então a gente precisa rever essa questão já foi dado os alvará a gente precisa sentar e daqui pra frente a gente rever essa questão não é isso? já foi dado os alvará a gente precisa atender essas pessoas e daqui pra frente é só isso presidente muito obrigado boa tarde eu gostaria de convidar aqui o representante do Sinditax por 10 minutos não está não está eu gostaria